Hey pessoal, sejam bem-vindos a The World Ends With You, Final Remix. E chique, será que tem como você sair da minha frente com a sua ponta de reticência? Esse é o nome? Eu não sei. Hey, sejam bem-vindos. No último episódio nós começamos o jogo. Entramos aqui em Shibuya, ficamos presos aqui. E agora nesse episódio nós temos que encontrar a estátua do cachorro Ratico pra tirar a maldição dela. Ou então nós vamos desaparecer. Ou ser apagados, ou sei lá, qualquer coisa aqui nessas linhas. Porém tem esse cara, que não vai nos deixar passar. Muito provavelmente. Ele não é de falar muito. Outro cara de vermelho. Nós precisamos passar por aqui se... Ah, ouch! Alguma parede. É, eu sabia. Então, nós temos que derrotar alguns ruídos, certo? Cara, ela é tão lerda. Eu tenho que fazer tudo aqui. Ah, Nekko, o que você... Eu sei o que você é. As minhas condições são... Tire a maldição da estátua. Você é um Reaper. Eu não sou pago pra ficar de conversa. Apenas jogue o jogo. Hum! Mas que perda de tempo. Tirar a maldição da estátua, hã? Isso parece como se fosse a nossa missão principal. Mas o Hatico é depois dessa parede. Hum. Espera! Nekko! Por favor, pare de correr de mim! Ei! Ah, meu nome é Shiki! Será que dá pra me chamar pelo meu nome? Ah, então. Eu vi a estátua. Eu não vou te chamar pelo seu nome, mas... Ah, é! É um Moyai! Ah... Moyai são as estátuas de Páscoa, só que é a versão japonesa delas. Basicamente. É como aquelas estátuas da Ilha de Páscoa. O que o Moyai tá fazendo aqui? É Moyai, com Y. É, de novo, é a mesma versão. Enfim. Ah, eu não faço ideia de onde ele veio. Acha que está maldiçoado? Eu não sei. Parece bem normal pra mim. Vamos descobrir, então. Ok. Aparentemente, agora quando o meu HP chegar a zero aqui... Uh! Então agora o jogo finalmente começou. Ok. Parece que agora sim, pessoal. As coisas vão ficar mais complicadas. Eu espero, porque até agora... A única dificuldade desse jogo foram os comandos. E WTF? Ok! Tem muito ruído aqui! WTF? Vamos começar com esse daqui. Caramba! Aí vamos nós! Eu tô ferrado, eu não tô... Ui! Eu só tô com um das minhas coisas. Ah, não. Ok, tava no cooldown. Que susto! Ok, vamos lá. Toma isso. Vamos lá, shake! Faça a sua também. Ou melhor, ei! Seu nome é ei agora. Ah, droga. Ui! Legal! Os sapos com tatuagem de reino eu já estou acostumadíssimo. Mas... Esses lobos aí eu não quero nem descobrir o que eles são capazes de fazer. Então... Ah, droga! Tá, eles são capazes de dar dano. Muito dano, aparentemente. Vamos, vamos, vamos! Sumo daqui! Vamos, shake! Faça alguma coisa. Ok, foi. Uh! Moleza. Ui, agora já tem uma placar de score. Eu não lembro de ter isso antes. E pelo que eu vi, os meus bottoms, eles têm... Coisa? Os meus pins. Eu vou chamar de pin que é muito mais virado. Do que bottom. Aparentemente, eles têm nível também. Ok, vamos lá. Ah... Eu posso botar fogo no carro? Explodir ele? Seria irado se eu pudesse. Acho que não. Tá legal, então. Ah... Só tem um lobo. Não é um grande desafio assim. Eu tô com medo do outro... Ai, caramba! Do ruído vermelho que tava lá, que era de um boss. Que eu provavelmente não deveria tentar encarar se não for obrigatório. Mas... Ai, caramba! Vamos lá! Como eu disse, a única dificuldade desse jogo, por enquanto, são os comandos. Que, meu Deus do céu! É muito complicado de mirar e fazer as coisas. Porque quando você atira ou manda o poder, você mexe o controle, daí muda a mira. É horrível! Mas ok. Tô conseguindo pegar o jeito. Eu tô aumentando o nível dos meus pins. Oh! Objetivo cumprido. Era só isso? Eu achei que ia ter que fazer o vermelho? Então, o Muya estava possuído por ruído. E nós conseguimos escaneá-lo para encontrar. Aquele cara em vermelho? É... Ele se foi. Mas nós... Podemos passar agora, provavelmente. Nós tiramos a maldição da estátua. Significa que concluímos a missão? Não. Isso era só para cruzarmos o caminho. Está vendo? Agora nosso relógio ainda está tocando. Ah, é. O meu também. Bem, pelo menos agora a parede se foi. Vamos encontrar a estádio Ratico e ir logo com isso. Nekiel, você fala como se você nunca tivesse ouvido falar dele. Não? O que é o Ratico? O quê? Como você vive nesse país e nem sabe quem é o Ratico? Cara, até eu sei quem é o Ratico. Se lembra de quando nós estávamos... De onde estávamos ontem? Aquela estátua do cachorro? Aquele era o Ratico. Agora, eu tenho uma pergunta. Como que você descobriu como passar pela parede? Ah, não. De novo, não. Ele vai me ignorar. Deixa eu arrumar aqui o motopete de novo. Ai, meu Deus do céu. Ok, está legal. Tudo bem. Vamos até o Ratico. Cara, eu não consigo. Eu não consigo simpatizar com o Nekiel. Assim, ele é o protagonista. Eu tenho que me adaptar a ele e tudo mais. Porém, cara, não tem como. Ele é muito cuzão com a garota. Ela também é muito carente por atenção. Eu não vou mentir, mas... Nekiel! Seja um pouco mais legal com a garota, coitada. Ela pode ceder e... Deixa pra lá. Ok. Deixa eu ver o meu celular aqui rapidinho. Ali estava dizendo sobre itens. Então... Eu provavelmente consigo... O que é isso? Um CD de música? Oh, pera! Que irado! Eu posso montar a música de fundo? Ok! Isso aqui são os itens S, não é? Que me dão algum tipo de bônus. Ah... Como é que eu equipo isso? Aqui? Você não pode consumir esse item. Pelo menos, não se eu quiser evitar... Dois de estômago. Ah! Ah, ok! Não era a minha intenção consumir a Shiki. Eu não posso usar isso em lugar nenhum. Ok. Ah! Acho que deixa pra lá por enquanto, então. Tudo bem. Vamos então pra estátua do Ratico logo de uma vez. Ah! Aquela jovem garota. Ela é o ingrediente que eu preciso. Ok! Isso foi extra! Chegamos! E com o tempo de sobra. Foi aqui que nós nos conhecemos ontem. Então... Esses dois lugares estão conectados. Ok! Vamos... Tirar logo a maldição do Ratico. E como deveríamos fazer isso? Ah... Talvez... Poderíamos apagar o ruído em volta dele. É! Ela não faz ideia do que fazer. É por isso que eu não posso contar com as outras pessoas. Nenhuma delas faz ideia de nada. É! Parabéns, Neku! Deixa eu te contar uma coisa. Você também faz parte desse grupo de outras pessoas. E aparentemente não tem ruído nenhum aqui. Hã? Não. Sem ruído, perto da estátua. Você tentou escanear. Sim, eu tentei. Então... O Ratico deve estar... Não deve... Não deve estar amaldiçoado. Será que nós pegamos a estátua errada? Hã? Ei! Olha, Neku! Ai, droga! Nós não temos tempo para ficar caçando outras estátuas. Ei! Terra pra Neku! Ah! O quê? Alguma coisa está errada com o Ratico. Tipo o quê? Vai ser normal pra mim. Ah... Eu não sei dizer. Talvez... Bom, ele parece diferente de quando eu vi ele no festival do Ratico. Então, vamos dar uma olhada mais de perto. Ok. Ah... Sei que eu consegui... É horrível esses comandos. Tá aí ele. Ele parece normal pra mim. Alguma coisa está estranha. Você é o problema, Ratico! Eu não vi ele no festival. O Ratico não estava desse jeito. Ah... Então... Me vê mais informações aí, minha filha. Como assim? Como que ele estava, então? Então... Essa maldição... Eu... Sei que alguma coisa está errada. Hein? Leve o tempo que precisar, porque eu... Sei que você vai precisar de muito. Enquanto isso, eu vou fazer minha própria pesquisa. Caraca, cara... Não! Eu não posso rir! Que cara escroto! Mas, cara... É hilário. Enfim... Eu... Eu acho que... Não conseguimos muitas informações ali, então... Ok. É o seguinte. Se passaram 10 minutos... E só agora que eu encontrei esse carinha aqui, escrito... Não, não essa doce donzela. Esse cara. Falando que o Ratico está em apuros... E que nós éramos os únicos capazes de polir o seu coração cansado. Me perdoe, Ratico. Então... É... Eu tinha que ter lido isso antes. Mas agora que eu li, eu tive que voltar no save. Porque uma coisa aconteceu quando eu li. E foi... Isso daí. Uma cutscene tocou. A partir daí é novidade pra mim. Hey! Ratico parece... Triste ultimamente. É... Ele é uma estátua, cara. Você não acha... Qual é desse cara com essa estátua? Ele deve ser como você. Está... Aí, perambulando, no meio de tanta desgraça. Se ao menos eu pudesse limpar ele, ou polí-lo... Ele se então... Ele então se sentiria melhor. Seu coração iria brilhar novamente. É... Eu sou mais sato, ó, cara. Polir a dor do Ratico? Isso é idiota demais. Ei! É Neku pra você! Ah, tá. Neku... Deveria me sentar isso. Tentar o quê? Polí-lo! O Ratico parece bem sujo mesmo. E eu também vi que tem umas marcas estranhas nele. E se for algum tipo de magia negra? Ou então alguém só ficou maluco com... Um... Marca-texto? Bem... É a única coisa que nós temos pra tentar agora. Tá legal, vamos ver. Ok, vamos. Tá bom, então... Aparentemente... Eu vi umas marcas nele enquanto eu tava procurando feito um louco. Pra... Pra ver o que eu tinha que fazer. Tinha umas marcas azuis nele, mas... Vamos lá, vamos tentar polir o Ratico. E ver se vocês conseguem ver isso. Ok, Neku, vamos polir ele. Ah, pera. Você não vai criar uma cena? Ah, relaxa, não tem ninguém olhando. É claro que tem. E... E daí, se eles nos verem? Eles vão nos ver... Fazendo carinho numa pedra? Ah, ok. Tanto faz. Ali, tá vendo? Tem uma marca nele, azul. Eu achava que era o estilo do jogo, mas aparentemente não. Uh! Uau! Ok, o Ratico também tá tatuado com um tatuagem de rena. Acho que foi isso. Oh, shit. Você disse alguma coisa, né? Que eu... Não. Ah, sabe... Parece que ele tá bem mais polido agora. E... Quanto mais ele... Quanto mais polido ele está, menos ele parece com o Ratico. Uh-oh. Para de rosnar e pole ele. Pole é a palavra? Eu não estou rosnando. Uh-oh. Neku, alguma coisa saiu dessa estátua. Uh-oh. Não era o Ratico esse tempo inteiro. Era... Eram três lobos. Com tatuagens de rena em partes do seu corpo. Ok. Vamos dar um jeito nesses caras. É sério. Eu queria muito entender o que que passou na cabeça do Nomura. Porque se eu não me engano, ele é o diretor de arte e diretor geral do jogo também. Então, eu queria muito entender qual é a dele. Por que essas tatuagens de rena? Eu sei que não são tatuagens de rena, caramba. Mas... São iguais. Tá? É... Eu não sei. Ele é louco em King of Hearts. Mas... Mas... Aqui ele foi louco demais com o design de tudo também. Eu não vou mentir. É legal. É um estilo único esse jogo. O gráfico dele, a arte e tudo mais. É um estilo bem único. Bem característico. Você... Repara na hora. Isso é de War Ennis One Steel. Mas... Eu sei lá. Eu acho estranho. Eu não sei. Eu gosto. Mas é... É bem peculiar. Digamos assim. Legal. Eu acho que eu consegui liberar uma coisa. Eu não prestei muita atenção, mas... Neku, nós conseguimos. E o tempo se foi. Então, parece que... Tinha mesmo que limpar o ruído do Moyai e do Hatico. E a nossa missão foi embora também. Ei, Neku! Aham. O que foi? Você disse antes pra... Que você não precisava de amigos. É. E daí? Eu não preciso mesmo. Bem, você não teria conseguido solucionar isso do Hatico sem mim. O quê? Ah, fala sério. Bom, se eu não tivesse notado aquele padrão, então... Nós não teríamos completado a missão. Ah, olha só. Escuta aqui, Stalker. Eu não preciso que você solucione nada, estúpido. Ok, claro. Bem, se você me perguntar... Ah, isso é tão frustrante. O quê? Vocês dois de novo... Ah? Essa voz! Vocês estavam no One of Four com a gente ontem. Você... Você é um Reaper? É ela? Ah, com licença. Ah... Eu só estou fazendo o meu trabalho. Então é verdade. Uma Reaper, huh? Ela é quem dá as missões para nós. Sabe, vocês me devem um pote de ramen. Por não terem desaparecido como era suposto de terem desaparecido ontem. Essa garota é um Reaper mesmo? Qual é o problema? Está assustado para responder? Bem, eu irei dar um jeito nisso, então. What? Ah! Não é assim que funciona, ô tia? Ai, caramba. Um boss? Agora é um ouriço com... É um porquinho da índio, ou sei lá. É um... É um bicho de espinhos. Eu esqueci, é um porco de espinhos com tatuagem de rena. Ok. Ai, meu Deus. Eu tomei dano não sei como. Ai, droga. Eram os espinhos no chão? Caramba. Tá legal. Vamos lá. Só tem ele agora. Não deve ser muito difícil. Assim que eu conseguir mirar ele. Maravilha. Vamos lá. Game. Game e... Tommy Shock também. Cara, eu não sei. Eu acho que eu peguei os melhores espinhos de todos. Porque eu dou muito dano com esse daqui. É ridículo. Não é um desafio para mim. Olha só. Eu to derretendo a vida dele. E uau. Ele ta derretendo mais ainda agora. Boa, chique. Acabou. É isso. Ou não. Pera. Ele vai se transformar. Oi. Que que é isso? Ah. Que susto. Por um segundo parece que ele ia se transformar. Eu não sei porquê. E nosso Pumas também. Maravilha. Tá legal. Não foi de nada, Reaper. Eu consegui fazer muito mais do que eu pensava que eu conseguiria. Mas foi tudo tranquilo. Talvez para os nossos personagens nem tanto. Aquele ruído era mais durando que os outros. Nem tanto. Você realmente achou isso? Mas... Uau. Você é mesmo mais forte do que eu pensava. Mas eu ainda não acabei de brincar com vocês ainda. Esse próximo ruído será de matar. Ai, droga. Não. Eu não vou conseguir aguentar mais. Eu só tenho uma chance. Eu tenho que acabar com ela. Por favor. Não me diga que você planeja batalhar comigo. Mas que estúpido. Você nunca vai vencer de um Reaper. Mas tudo bem. Eu tô dentro. Eu estava ficando cansada de qualquer forma. O quê? Ela vai... Ela apagou o seu próprio ruído. Você está surpreso? Esses ruídos não eram para estar do seu lado. Mas que nojento. Não me compare a eles. Esses ruídos não são nada além de peões. Assim como vocês, players. Eu não posso deixar ela vencer. Mas... Será que eu posso mesmo impedi-la? Eu não faço ideia do quão forte ela é. Não importa. Eu tenho que tentar. Não, Neku! Ai, caramba. Você não quer lutar com ela. Ela pode apagar você em um segundo. Droga. Ah, você já está desistindo? Que saco. Você não pode alimentar as minhas esperanças dessa forma? Foi mal aí, dona. Agora que eu estou no clima. Talvez eu devesse só terminar o trabalho. O quê? Droga! Mas eu não posso fazer isso. Hã? Bem, isso é uma pena. Hum... Já sei! Vamos fazer algo mais divertido? É um desafio especial só para você. Se você conseguir, eu irei te tirar do Reaper's Game. Você vai? Pode apostar, docinho. O que diz, hã? Então, o que você acha? Uma passagem de saída daqui. Neku, não ouça ela! O quê? Ai, meu Deus do céu. Você, atrás. Cale a boca. Agora, você está dentro ou não? Ai, meu Deus. Eu estou dentro. Ai, caramba. Neku! Ah, mas que bom, garoto. Agora vamos começar. Ah, eu esqueci de dizer, se você falhar, eu apago você. O quê? Você está zo... Ainda bem que as regras são tão simples assim, não é? Você tem um minuto para apagar aquela garota. O quê? O quê? Apagar ela? Não! Aham. Puf, capuf. Fácil, não? Apenas finja que você está apagando outro ruído. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso vai ter... Vai acabar mais rápido do que imagina. Então, pronto? Começar! Ah, espera! Droga! Ela está me pedindo para matar alguém! Não tem como fazer isso. Mas... Se eu não fizer... Não, cara, não! O que é que eu... Trinta segundos? Ai, caramba! Ainda está indeciso? Então, deixe-me te dar um incentivo. Aquela garota? Ela é espiã dos Reapers. O quê? Ué... Ei, você! Não diga isso! Obrigada por ficar checando sempre. Não conseguiríamos sem você. What the fuck? Cala a boca! Não minta! Neku! Ela está inventando tudo... O seu celular. O quê? Por que você ficava usando ele o tempo inteiro? Hã? Espera! Não me diz que... Ah, eu só estava apenas espionando. Ela não é muito boa inventando mentiras. Eu não estava espionando, eu juro! Tchauzinho! Obrigada por jogar! Dez segundos! Você aí, garota! Comece logo com isso! Apenas faça do seu jeito! Garota, foi! O que está esperando? Faça o que é mais natural! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Salve a si mesmo! Dane-se os outros, não é? Não, Neku! Não me mate! Eu preciso! Não me mate! Não me mate! Porque eu gosto de você! Eu gosto de eu! Eu gosto de eu! Eu gosto de eu! Não me mate! Pelo amor de Deus, não Você tá brincando comigo Mas que lugar é esse? Está escuro? Está de noite? Não, eu estou dentro de algum lugar Espera, a garota! Ah não, é você Quem você está procurando, Nekyu? Ela se foi Por minha causa Isso é ridículo O cara só pode estar brincando aqui Eu podia jurar Que ela faria parte do casting principal Não, cara Eu preciso estar fora daqui Onde está a saída Se eu usar esse pen Por uma luz, talvez Hã? Ele não funciona? Então eu não posso usar pen Ah, bem Eu vou apenas Tentar encontrar o caminho Por conta própria Ah Deus Eu não acredito nisso Cara Por que ele faria isso? Mas acho que a gente não tinha escolha de qualquer forma Ah Está escuro Mas será que eu posso... Oh, eu explorei a tudo Ok Isso facilita muitas coisas Hã? O que que houve? Passos? Alguém está vindo Ai meu Deus Está tão escuro Onde eu estou? Ei você, apareça! Hã? Você? Não brinca Cadê que eu... What? Você me assustou pra caramba agora Não faça mais isso Eu assustei você? De onde diabos foi que você veio? WTF Ela está viva, cara? Estava muito escuro então Estava procurando por um caminho Eu acho que eu tropecei um bilhão de vezes já É hora de tentar usar isso de novo Vem que os pinos só podem ser usados durante batalhas Ah, é sério? Ah, eu não sabia Vem, com algumas poucas exceções Tipo... Psychoneg Vem, está escuro Devemos tomar cuidado então Ah, está brincando? Eu já encontrei a saída Então, por que foi que você não saiu? Eu não iria pra lugar nenhum sem você Ah, meu Deus O Neku agora está vermelho Olha, ela só está indo te assim agora, não é? Ah, talvez não Deixa eu continuar ajeitando meu cabelo Não faça nada estúpido Como se fosse andando por aí sozinha Como é que é? Quem de nós é que estava agindo estupidamente até agora a pouco? Ah, eu não sei do que você está falando Oi, what? O que está esperando? De novo essa música, cara? Fácil que vier naturalmente Salve a si mesmo E que se dane os outros à sua volta Não, Neku Não me mate Ué, o que aconteceu? Eu tenho que te matar What? Ai meu Deus Ai meu Deus Isso de novo Agora sim, vamos ver o resultado Ei, já chega disso Que, que? Quem é você? Ha, ha, ha Você precisa jogar dentro das regras Uau Fazer você apagar o seu parceiro É uma missão que claramente vai contra a violação Ha, é verdade? Eu sei disso Eu só estava tendo um pouquinho de diversão Uau, o que? Pera, então foi isso que aconteceu? Uma missão por dia? Essa é a regra E apenas o mestre do jogo pode pegar as missões Eu sei disso também Mas eu não sou o mestre do jogo O que significa que isso não é uma missão E o que significa também que eu não quebrei regra alguma Então, comece andando pra fora daqui, mana Seu trabalho aqui já acabou hoje Caramba, cara Para um player, você sabe bastante das regras Você, você me enganou Ok, toda aquela história de me tirar do jogo Era tudo uma grande mentira Até parece que rude Eu não minto Se eu apagasse você Isso ainda contaria como te tirar do jogo Que cretina, cara Você arruinou a minha diversão É hora de terminar com esse dia Nós podemos brincar uma outra hora, talvez Meu Deus, a Neku tá com muita raiva Muito obrigada, você salvou a minha pele Nós devemos a nossa vida Mister... Senhor... Hanekoma Sanai Hanekoma Eu acho que eu sou um tipo de guardião Eu observo o jogo Para ter certeza que ninguém sai das regras como ela Aquela reaper nos enganou Ela enganou você Isso sim Uou Toma, Neku Você ignorou a garotinha aí Acabou caindo na armadilha da reaper E você quase acabou com a raça dela Da chique no caso, né mano Você acha que pode fazer tudo sozinho? Se for isso, então você vai aprender do jeito difícil Agora, peça desculpas pela sua garota Como é que é? Pensamentos positivos não vão te fazer ter um bom trabalho em equipe Você quer sobreviver ou não? Ah... Cara, você já viu ela? Diego, eu acho que eu sobreviveria melhor sem ela Droga, isso agora vai fazer um climão Ai, foi mal Com essa cara de cachorrinho também É impossível não ficar mal Neku... Esqueça, eu já superei Uou! Diego, você não... Ela obrigou você a fazer isso, não é? Ah... E eu deveria ter me imposto mais também É... É isso, é... Ah... Então, vamos deixar isso pra trás agora Aí está! Problema resolvido Bora ouço aqui vocês dois Apenas um jeito de continuar vivo nesta Shibuya Vocês precisam confiar em seus parceiros Especialmente você, Fawns Fawns... Você sabe o que é confiança, não sabe? Parceria é essencial para sobreviver no jogo Sozinho você terá muitas limitações Mas como parceiro Você vai poder arrasar qualquer um que entrar no seu caminho Mesmo vale para vocês quando batalharem contra ruídos Vocês podem pensar que estão sozinhos, mas na verdade não estão Seu parceiro está logo ali dividindo energia com vocês Então agora só preciso entrar em total sincronia um com o outro Vocês não tem sincronia a não ser que se abram uns para os outros, sabe? Fá, fale com ela Diga a ela como você se sente Mostre todos os seus sentimentos Esse é o jeito mais rápido de superar alguma coisa Ele está certo, Neku Vamos, fala logo tudo Seu cartão, sua conta no banco, seu nome no cartão Eu não sou tão bom quanto você, mas Ainda assim Eu quero vencer nesse jogo E eu quero que a gente vença junto Então, me diga o que você está pensando Eu só quero entender você Neku? Eu quero me entender também Mas eu não entendo O que? Eu não consigo me lembrar de nada além do meu nome O que? Eu acordei nessa interseção aqui Sem pista nenhuma de onde eu estava Sem pista de... Por que eu estava nesse jogo estúpido Eu não sei de nada Porque eu não me lembro de nada Wtf... Mas... Isso... O que isso quer dizer? Você está com amnésia? Cara... Sinto muito ouvir isso, chefe Isso é dureza Eu não acredito que você perdeu essa memória ainda Ah... Ok, aquilo foi no passado, então Você poderia ter me contado antes Eu não sabia Ah, faz sentido Faria muito mais sentido algumas coisas agora Que você não sabia de nada do que era Shibuya do jogo Que... Como se você soubesse Bem, eu não sei de tudo, mas... Ah, enfim, nós tivemos sorte Graças ao senhor Hanekloma E os seus conselhos Eu sinto que você pode finalmente falar agora E ele também nos deu esse pena incrível Ah... Ué... Quase me deu um ataque cardíaco O que eu... Ei, você deixou cair o seu telefone Ah, pera, não toque! Eu te... Ué... Essa é uma foto... Bela foto... Você viu... A tela estava para cima, sabe? Essa... É minha amiga... Ela... É da minha turma... Ah... Só sua amiga, né? Então... Esse tempo todo... É... Eu estava olhando para ela... E você gritou comigo por guardar segredos Eu... Olha, é só uma foto... Você não precisa... Olha... A missão no e-mail! Ah... Pfff... Ela está... Fugindo do assunto de novo... O que mais ela está escondendo? Ah... Não sei, mas nós temos uma missão nova... Errói-se o mestre... De... Ei... Leste... Ah... Eu não sei o que ela quer dizer com isso, mas... Ou sei... 360 minutos ou... Uh-oh... Tempo de novo... Eu acho que é melhor começarmos... Ok, vamos! A missão de hoje é alguma coisa com... Esse tal de... Ei-ist... Ah... Ou... Alerce... Ei-ist... É o nome... De um conceito espacial... Eu já fui ele... Nem um monte de vezes... Você para as coisas de Shibuya muito bem... Mas é claro... Eu estou aqui o tempo inteiro... Siga-me... Eu te levarei ao Ei-ist... A saída logo ali... Ok... Essa garotinha rica... Intibui o tempo inteiro... Ah... E aí... Você não vai... Não era suposto que você me... Fazer se seguir... Tudo bem... Ah... Oh... Aqui estamos nós... Ah... Ah... Espera um segundo aí... O que foi agora? Meu Deus do céu... Ah... Nós... Estamos aqui... Está dizendo que nós... Estávamos no Ei-ist... O tempo inteiro... Sabe... Ah... Como que eu ia saber? Ele... Estava com a luz apagada e tudo mais... Ah... Nós estamos com o tempo de sobra... Então... Não precisa reclamar... Tá legal? Agora... Vamos derrotar esse tal mestre... Ah... Assim que encontrarmos ele... Ah... Estava escuro demais lá dentro... Então é melhor nós acendermos as luzes... Ou então... Nós... Vamos acabar tropeçando alguma coisa... E ser derrotados... Como é que vamos acender as luzes de novo? Alguém por aqui deve saber como... Cara... Essa música é muito boa... Meu Deus do céu... E com alguém aqui saber alguma coisa... Eu acho que esse cara deve saber... Tch... Onde diabos está ele? Nós... Temos que nos encontrar logo... Ah... Do que ele está resmulgando afinal... Ei vocês dois! Perfeito! Hã? O que? Eu só estava te olhando cara... Podemos ajudar? Ei... Espera um segundo! Ai meu Deus... Vocês acham que podem fazer um favor para mim? É claro! Se nós pudermos ajudar... Shhh... O que que você está... Vamos ouvir ele... Às vezes o que alguma pessoa precisa é só de uma boa ouvinte... Nós podemos solucionar esse problema se der... Se não... Tá tudo bem... Eu prometo que... Eu irei dizer não... Ai... Tá bom então... Meu Deus do céu... Eu vou te contar essa garota... A minha banda era para tocar aqui em algumas horas... Mas... O nosso cara da tecnologia sumiu e não voltou até agora... Será que vocês podem nos ajudar a encontrá-lo? Ele tem que estar aqui imediatamente... Cara... Onde diabos aquele imbecil se meteu? Ah... Cara da tecnologia... Então... Esse cara faz parte da equipe... É isso aí... Ele é o cara que fica lá atrás... Cuidando de tudo... Sem ele nós estamos ferrados... E por que você não procura ele? Por que você não vai atrás dele? Porque eu tenho um conserto... E eu não posso ficar andando por aí... Sabe? Eu sou uma estrela do rock... Vocês perceberam que ele tem ali na... Na clavícula dele... A tatuagem de rena? Hum... Eu não sei hein... O nome é... Triple Seven... Triple Seven... Ah... Triple Seven... É o nome da banda? Triple Seven... Ah... Sem chances... Tipo... Triple Seven Death Mart... O vocalista... Super estrela... Do Triple Seven... Ah... Então você já ouviu nossas músicas... Hã? Hehehe... Rock and roll... Yeah... Bom... Nós ainda somos indie... Mas um dia nós vamos brilhar... Como estrelas do rock... Apenas aguarde... Urgh... 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 Ah oi... Então você também? Ai meu Deus... Se é coronavírus por favor... Sai daqui... É... Só minha garganta que tá ferrada... Eu tive que treinar bastante... Durante os ensaios... Tá difícil de fazer qualquer coisa... Sem o nosso nerd... Ah... Coitadinho... Sem o nerd deles... Sem show... Então... Se encontrarmos o cara... Então... Vocês vão poder ensaiar... Se encontrarmos o seu cara... Mas é claro... É isso... Ou o show está cancelado... Então... Que acha? Vocês podem nos ajudar... A encontrá-lo... Ah... Nós queremos ajudar... Mas... Nós não temos muito tempo... Temos... Hum... Ah... Se eu fosse o Neku... Encontre ele vocês mesmo... Hum... Desculpe... Mas nós temos nossas próprias coisas... Para fazer agora... Tá tudo bem... Vocês devem estar ocupados mesmo... Apenas se ouvirem... Diga a ele... Que eu estou aqui... Não é isso... Tá legal... Nós vamos... Valeu... É cara... Pode ter certeza... Que nós vamos falar para você... Viu... Apenas espera aí... No canto... Mas enfim... Eu vou encerrar esse episódio por aqui... Pessoal... Espero que tenham gostado... No próximo... Eu vou falar com esse cara de vermelho... E mais coisas bizarras vão acontecer... Então até lá... Tchau...